Acharam que ele estava derrotado Quem achou estava errado Você tá certo porque você é um frustrado Entre te ouvir rimar, prefiro ouvir o grito errado Encosta pra cá e muito barulho para Barroso e Basque Barroso tá na casa, cadê o Basque? Basque, por favor, comparecerá S.S.O. Você é o Basque, mano? Você tem certeza que você é o Basque? Eu acho que você é o Basque Aí, tirei pro paraipano aqui e termina Barroso que começa certo Zona Leste Quem quer batalha boa, grito o quê? Vai, vai DJ Merduja Seja do rap ou trap, eles tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O que nós faz é pra tornar a Zona Leste o bom lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem vem Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Yeah, yeah Yeah, yeah Uh, uh, uh O similar tá tocando, então olha o que que aconteceu, até lembrem do que eu, por isso cê se fudeu, como aqui seu muda eu, já comeu aqui o meu, como o garom muda e o barrosa apareceu, então é se prepara que eu vou mandar, vai ficar tipo razão, mas hoje eu não vou falar, minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição, não, eu tenho pão e tenho pai, multidão, então, isso agora faço minúsculo, por isso que eu te mostro, isso vai além de músculo, na verdade, hoje eu tô brilhando, o ringue e o anjo, tipo o céu, se ofuscando com o crepúsculo, então pode sentir afrontadas, é porrada, metralhadas, essa vida disparada, eu faço cada chance e ser tentada, ela vale a pena, eu vou ir pela minha quebrada. Agora volta o beat, eu vou ter que te matar, vamos lá pra ser o Buda, o Buda você fala o que cê é, Buda porra nenhuma, tá bem, cê só o Zé, você não é o Buda porque cê não é gordão, pra pensar igual eu, tem anos de meditação, você consegue raciocinar, pra ver se um dia você consegue chegar, porque o Buda é da paz, cê falou que ele não é eu, ah, roubou para a guerra e o Vasco apareceu, esse jeito nunca vai se fugir, cê falou até do crioulo, eu até sinto pra você, é tipo o crioulo, eu sou o Cavada Fete, aqui não é GTA, é bem pior, é Zona Leste, e qualquer lugar, na Leste, na Norte ou na Sul, cê tomou nem fico, é, primeiro a minha casa, certo minha gang, vamos aí, para a gente rima, barulho quem gostou das rimas de Barroso, diferenciadamente, barulho quem gostou das rimas de Basque, Basque MC 1 a 0, e quem terminou, e tudo o que vai, volta! não importa o que acontece, nós faz acontecer, vai matar o fato, vai embora, é, vai matar o reino, vai matar o reino, você conseguiu tomar esse ele, DAR LA! EDESTHEREAN! Acharam que ele estava derrotado Quem achou estava errado Você tá certo porque você é um frustrado Entre te ouvir rimar, prefiro ouvir o grito errado Acharam que ele está pegado Você não arrumou os barros, mas você tá precipitado Olha as ideias desse arrombado Barroso, essa é a versão do Barreto que deu errado Acharam que ele estava derrotado Quem foi o Maracu, mas você não tá arrumando nada Que porra de vulguer esse, minha rapaziada O Barroso que eu saiba, eu faço ela na privada Você tá apanhando, de movimento não, essa aqui você tá virando É isso mesmo, você já apanhou Eu vou só esperar o tempo passar Porque o barco já te espanco Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Vai, vai, vai Você apareceu pra luta na guerra até de manhã Falou guerra, tu apareceu Sua reencarnação de Gingis Khan Ele quer falar barreto e Barroso na peste Um é do norte, o outro é do sudeste Sabe que faz diferença, seu louca, ó Sabe que agora, né, meu mano, eu vou adiante O Barroso e o Basque, eles são o terror Tu é o devorte forçado, o clube dos comediante Então, sabe que agora já tô esperto Por isso que agora eu segui firme no deserto Ai, eu preferia ter um viúvio, tá errado Mas de preferência veio o MC certo Ó, é você engraçado É o Basque, um moleque que é muito mais debochado Ai, eu vou imitar, é o Barroso na privada Igual no Mike, tu pega isso, eu faço cagada Só um momento, eu fico embelegado Faço o Barroso na privada, de ultrapassado Essa rima eu já ouvi 50 vezes no meu estado Tô vendo umas caras meio de... Vamos pedir a votação, certo? Barulho, quem gostou das imãs de Basque? Venciadamente, mentemente, barulho Quem gostou das imãs de Barroso? Só pra confirmar, certo? Vamos aí Basque! Barroso! Basque, duas vezes, era isso? Quer mão, pai? Quer mão? Demorou Levanta sua mão, esquerda, direita Prótese ou botou com a muleta Quem gostou das imãs do Basque? A minha direita, por favor Começando ali atrás da antena, certo? É, visual, visual, real Baixa a mão aí Levanta a mão, esquerda, direita Prótese ou botou com a muleta? Quem gostou das imãs do Barroso? A minha esquerda Visualmente e claramente Basque, certo? Meu parceiro Barulho pro Barroso Aê, família! Quer dar um som aí? Quer não som aí na galera? Dá um som aí na live também Então o pessoal vem, pai Fica à vontade, certo? É, rapaziada Primeiramente, boa noite Eu sou o Barroso MC Eu vim do Amapá Estado do Norte, tá ligado? Essa semana, na verdade Terça-feira Chegou eu e meu irmão Ivo aqui Foi em Mocó E tamo colando em várias batalhas Agradeço ao Andrade, mano Toda a organização do Les Por dar oportunidade Tiveram batalhas que nós pedimos, mano A oportunidade elas não deram, mano E saca que o Norte Não é na próxima estação, mano É tipo atravessar o Brasil E fazer um corre, tá ligado? Nós passamos 24 horas Viajando de avião pra chegar aqui E saca, mano Nós tamo aqui porque é nosso sonho Não é mais uma brincadeira E eu só quero agradecer, mano O movimento é lindo Isso é hip-hop de verdade, mano Obrigado É isso aí Essa é a última série final Pra quem vai escutar A combate é final Vem comigo nessa câmera aqui Obrigado Obrigado